Um dos momentos mais marcantes do último treino livre foi protagonizado por Carlos Sainz, que com a pista bastante molhada, se preparava para iniciar sua volta rápida, mas acabou perdendo o ponto de frenagem no final da reta e tocando na linha branca da pista, perdendo totalmente o controle de sua Ferrari e arrebentando seu carro nas barreiras. Felizmente o piloto não se machucou, mas vai dar trabalho para sua equipe recuperar esse carro a tempo para a classificação de daqui a pouco, que aliás também será com pista molhada. Mas e aí, o que achou dessa pancada de Sainz? Bobeira do piloto? Ou nessas condições ele não teve muita culpa?